Olá nostálgicos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Fotograma Digital. Eu sou o Marcelo e estou aqui para levar vocês em uma viagem pelo mundo dos filmes esquecidos. Ah, e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e claro, se inscrever no canal. Então vamos lá? Como diziam os atendentes das videolocadoras, posso indicar um filme? E hoje, 19 de junho, é o dia do cinema nacional. E eu vou falar de um belíssimo exemplar. O filme A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é um drama brasileiro baseado no livro homônimo de Clarice Lispector. E o filme conta a história de Macabea, uma jovem nordestina que vive em São Paulo, consegue um emprego como datilógrafa e sonha com um futuro melhor. A sua rotina se divide entre trabalho, a amizade com uma colega, que é a Tamara Tatsman, e o relacionamento amoroso com um conterrâneo, que é o José Dumont. O filme aborda questões sociais e existenciais de forma sensível e tocante. Mas o grande destaque mesmo é a atriz Marcella Cartacho, que entrega uma atuação inesquecível e comovente como Macabea. Ela, inclusive, venceu o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim, em 1986, colocando-a e o filme no cenário internacional. A direção da Suzana Amaral também consegue capturar a atmosfera melancólica da narrativa e se mantém fiel ao espírito do romance. Inclusive, foi a estreia dela na direção. A Hora da Estrela é um filme imperdível e um dos melhores representantes do nosso querido cinema nacional. E é isso, esse foi o nosso filme Relíquia de hoje. E aí, gostaram? Galera, valeu por assistir, viu? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as novidades, e claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo! Tchau!